Faz o sinalzinho da amizade, e faz o sinalzinho da amizade, isso é o Dudu Boy Eita a bongada pesada que a novinha deu, achando que é bruxinha E tamo boba quem tá delizando, caçando minha varinha Tá muito loucona, tá muito embrazada, querendo sentar na minha, sentar na minha, bebê Ô DJ, como é o nome daquela mágica lá, pô? Não, pô, abre a tabaca não, pô, aquela avara quer raba, rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda, eita raba, eita que boa Joga tabaca na vara, vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda, eita raba, eita que boa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura, vai rasta, vai rasta, eita raba, eita que boa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura, vai rasta, vai rasta, eita raba, eita que boa Segue aí no Instagram, arroba do Dudu Boy Oficial E aí J.J.P, tá com a mão abençoada mesmo, cachorro E tá bugada pesada, canalvinha deu, achando que é bruxinha E tá mó boba que tá belizando, caçando minha varinha Tá muito loucona, tá muito embrasada, querendo sentar na minha Sentar na minha, bebê E aí DJ, aumente o som do paredão aí, ó A vara quer raba, arrasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda Eita rabeta que boa, joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda Eita rabeta que boa, vai tacar, vai tacar Taca a raba na vassoura, vai rasta, vai rasta Eita rabeta que boa, vai tacar Taca a raba na vassoura, vai rasta, vai rasta Eita rabeta que boa E sai tudo mix, hein? Gravando tudo Isso é o Dudu Boy Vai, vai, vai Isso é o som que toca no seu paredão É grave que tu quer É grave que tu vai ter É grave que tu quer É grave que tu vai ter As menina vai no chão Bota o paredão pra bater Quando o Dudu Boy mandar Tu obedece Quando o Dudu Boy mandar Tu obedece Vai, desce, vai, sobe, vai, sobe Vai, desce, vai, sobe, vai, desce Vai, desce, vai, sobe, vai, sobe Vai, desce, vai, sobe, vai, desce Chega o fim de semana Mulherada perde a linha Quando escuta aquele grave Se joga na putaria Vai, desce, vai, sobe, vai, sobe, vai, desce 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 Não mudou, não muda, não mudou, não muda Aumenta o som do paredão e respeita a majestade É grave que tu quer, é grave que tu vai ter É grave que tu quer, é grave que tu vai ter As meninas vai no chão, bota o paredão pra bater As meninas vai no chão, bota o paredão pra bater Quando tudo vai mandar, tu obedece Quando tudo vai mandar, tu obedece Vai, desce, vai, sobe, vai, sobe, vai, desce Chega o fim de semana, mulherada perde a linha Quando escuta aquele grave, se joga na putaria Vai, desce, vai, sobe, vai, sobe, vai, desce Isso é o Dudu Boy, é o Rei dos Paredões Aumenta o volume do sonho, vai, 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 respeita a majestade E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Só curto e vale, princesinha, ainda escuta o Mandela Aqui pra ela E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Vai, respeitando a majestade Faz o finalzinho da amizade Faz o finalzinho da amizade E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Só curto e vale, princesinha, ainda escuta o Mandela Aqui pra ela E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Vai, respeitando a majestade Isso é o Dudu Boy Segue aí no Instagram Arroba Dudu Boy Oficial Isso é o Estúdio Mix Gravando tudo Júlio J.P. Tá com a mão pessoal da mesma, cachorro Isso é, isso é o Dudu Boy O Rei dos Paredões Aumenta o volume do som aí, ó Isso é som de paredão E o Dudu Boy que tá mandando para todas as novinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha O Dudu Boy que tá mandando e as novinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Isso é o Dudu Boy Joga a mãozinha pra cima e faz sinalzinho da missada aí, ó E o Dudu Boy que tá mandando para todas as alvinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha O Dudu Boy que tá mandando e as alvinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando E o Dudu Boy que tá mandando para todas as alvinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha É pra bater no paredão Vai respeitando a majestade Isso é o Dudu Boy, é pra bater nos paredões Vai, vai respeitando a majestade Aumenta o som do paredão Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, taca, 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 taca Essa tabaca dá uma sentada da brava Que pra tu nós bate palma Taca, 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 taca Essa tabaca dá uma sentada da brava Que pra tu nós bate palma Taca, 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 taca Essa tabaca dá uma sentada da brava Que pra tu nós bate palma Taca, 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 taca Essa tabaca dá uma sentada da brava Que pra tu nós bate palma E aí, Gordinha, Gordinha, Gordinha Tu acha que é disso? É bom ver? É bom demais, Júnior Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Disse taca, 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 essa tabaca dá uma sentada da braba que pra tu nós bate palma Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada da braba que pra tu nós bate palma Isso aí Estúdio Mixer! Gravando tudo, beijo Eliel, tu é foda moleque Aprendeu filhinho como é que se faz? Aprende aí papai Isso é o do do boy, aumenta o ângulo do som aí ó Vai, vai, vai Mas olha que mina tarada, cheirou braide, tomou bala Jogou o doce na boca e ficou toda travada Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, sarra, sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Mas é o rito esparedões Mas olha que mina tarada, Xiro Bright tomou bala Jogou o doce na boca e ficou toda travada Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, sarra, sarra Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo jogando a bunda no sara Isso é o DUDO Boi, hein, em nome da 4K Pro, a marca do sucesso Nessarra, sarsa, eu quero ver ela descendo jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo o Jó cantado da Lusca É pra bater no paredão Isso é o Estúdio Mix, hein? Gravando tudo DJ Júlio, JP, tá com a mão abençada mesmo, cachorro Faz o sinalzinho que tu levasse Faz o sinalzinho que tu levasse Isso é o Tudo Boy Voltando de uma balada totalmente breagada Me aquecendo no privado com conversa censurada Carai, que nova é gostosa, fica imaginando a cena Eita, novinha que se garantiu o CEDA, CEDA, CEDA Só pra novinha que CEDA, CEDA, CEDA Que se garantiu o CEDA, CEDA, CEDA Só pra novinha que CEDA, 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 CEDA Que se garantiu o CEDA Já parando no motel com uma história invertida Enquanto eu botava, mas ela dizia TIRA Enquanto eu tirava, mas ela dizia BOTA, 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 BOTA E nesse movimento é que a transa ficou foda BOTA, 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 BOTA Enquanto eu tirava, mas ela dizia BOTA, 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 BOTA E nesse movimento é que a transa ficou foda Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Faz o cingãozinho que tu levás Voltando de uma balada totalmente breagada Me aquisando no privado com conversa censurada Carai que novinha gostosa fica imaginando a cena Eita novinha que se garante não ceda, ceda, ceda Só pras novinha que ceda, ceda, ceda Que se garante não ceda, ceda, ceda Só pras novinha que ceda, 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 ceda Que se garante não ceda Já parando no motel com uma história invertida Enquanto eu botava, mas ela dizia TIRA Enquanto eu tirava, mas ela dizia BOTA, 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 BOTA E nesse movimento é que a transa ficou foda A escoleta da fuleiragem E aí, TIRJU J.P. E o TIRJU J.O.I. E aí, TIRJU J.O.I., do S.E.M.I.S. gravando tudo Segue aí no Instagram, arroba, do Tupanho, E o Bordão Segue aí no Instagram, arroba, do Tupanho, E o Bordão Isso é o Duduboy Rebolando gostosinho devagarinho Tu vai sentando gostosinho devagarinho Cê tá no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante, fazendo a posição Rebolando bem gostoso com o rei do paredão Isso é o Dudu Boy, é o rei dos paledões Segue aí no Instagram, arroba Dudu Boy Oficial Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Devagarinho, cê tá no colo do pai devagarinho Rebolando gostosinho devagarinho Cê tá no colo do pai devagarinho Remechendo gostosinho Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante fazendo a posição Rebolando bem gostoso com o rei do paredão Isso é Estúdio Mixer, travando ao vivo Alô, meu parceiro, um polêmico, tamo junto Respeita a majestade